Bom dia, pessoal. Pessoal que espera, acredita e busca um país melhor através da conscientização, através das conversações, através da mudança de mentalidade, onde as pessoas vão passar a buscar cada vez mais resultados para si mesmo, onde as pessoas vão se qualificar, se capacitar a buscar resultados para si mesmo, porque quando as pessoas buscam resultados para si mesmo, elas crescem e fazem o país crescer. Então, quem são essas pessoas da nova mentalidade? São pessoas que acreditam que é possível mudar nosso país, mas dando as informações certas nas escolas para as pessoas, capacitando e não enganando, como velhos políticos têm feito. Durante muito tempo, a velha política tem apenas manipulado a população e mantido elas como mera massa de apoio na hora de eleger essas pessoas. Essas pessoas, esses políticos da velha política, eles estão mais alinhados com o socialismo, com aquela forma política que mantém a população em um grupo, em grupos necessitados, grupos dependentes do governo, grupos de pessoas carentes de algum benefício, porque eles precisam desses grupos, precisam da existência desses grupos. Então, eles são mais alinhados com o comunismo. Então, eles conscientizam a população de que essa mentalidade, de que essas ideologias, de que esse regime e as práticas que compõem esse regime são práticas boas porque trazem uma igualdade, porque resolvem o problema da população, porque distribuem, são políticas, são formas de governar, que distribuem, que levam a população a uma igualdade. E aí, tem muitas pessoas que defendem esse regime, pessoas que são dependentes do governo, de alguma forma, e aí defendem, acreditando que é realmente a finalidade de tudo isso, é trazer a igualdade. Mas essa promessa dessa igualdade é apenas um argumento para convencer essa população de que esse regime é bom, para cativar a grande massa, para manter essas pessoas apoiando esse regime. É apenas uma forma de fazer isso. Então, essas pessoas se mantêm nessa expectativa, nessa esperança da vida delas mudar. E aí, essas pessoas que esperam a vida delas mudar para melhor através do socialismo, do comunismo, elas esperam de um governo, de alguém que vai mudar através de uma lei poderosa. E não é assim que a vida das pessoas vai mudar. A vida de cada um vai mudar quando elas buscar para si mesmas, quando elas se qualificar, se tornar capazes, procurar as oportunidades, correr atrás das oportunidades, estudar onde é que elas estão e ir atrás. E muitos vão tentar e uma boa parte vai conseguir quando elas realmente buscar mudar a sua vida. e não esperar de um governo, de um regime, porque os governos não conseguem fazer isso e têm provado. Mas dessas pessoas que apoiam o comunismo, que entendem que é algo bom para elas, no entendimento delas, chegaram a essa conclusão ou foram condicionadas a pensar assim, foram influenciadas a pensar assim, e defendem com unhas e dentes, mesmo aqueles que não têm nada. Tem pessoas que defendem esse regime porque estão ganhando patrocínio, alguma coisa em troca para falar bem desse regime, mas tem outros que é porque acreditam realmente que a vida delas vai mudar através do país se tornar comunista ou socialista. Tem pessoas que nem entendem como é que funciona o comunismo, o socialismo, o que é que ele tem que fazer para poder se instalar, ser instaurado, ser colocado em prática, porque ele destrói as religiões, ele destrói as famílias, ele destrói a propriedade privada, a propriedade particular. Então as pessoas não entendem como é que é feito o comunismo, mas mesmo assim apoia, porque tem a visão apenas fixa na parte que eles julgam que é boa, que é essa da distribuição. Mas não quer saber como é que vai ser feita essa distribuição que é destruindo muitas outras partes da sociedade. Então as pessoas não percebem a parte que é destruída, percebem apenas aquilo que vem, que eles julgam que é bom. E eles julgam que é bom e que dá certo. Eles acreditam que é sustentável, que dá certo as pessoas terem uma igualdade, uma igualdade assegurada por um governo e não pelas suas próprias forças. Mas tem outros que falam, quando ele ouve falar na palavra que o país tem muitas práticas socialistas sendo colocadas em prática, muitos que a gente está encaminhando em direção ao comunismo, tem pessoas que falam que onde é que você viu esse comunismo, onde é que existe o comunismo no Brasil? Tem pessoas que falam, o nosso país não é comunista, nosso país é forte, nunca vai se tornar comunista, socialista. Então a pessoa entende que o socialismo é algo ruim, porque ela vê as pessoas, ela ouve as pessoas falar que o nosso país está se tornando um país comunista, socialista, e elas dizem que o nosso país não é socialista, não é comunista, nem vai se tornar, porque o nosso país é forte. São pessoas que estão ajudando a construir esse socialismo e falando isso. As pessoas apoiam o socialismo, apoiam as pessoas que estão colocando o nosso país em prática, colocando o socialismo em prática, e ainda falam que não existe socialismo, que não existem pessoas colocando em prática o socialismo. Quando nós tivemos aí o nosso presidente falando que tem orgulho de ter colocado um ministro do STF, comunista, porque é o presidente quem indica os ministros do STF e o Senado aprova. E aí ele tem orgulho de ter indicado um que foi aprovado, um ministro que é comunista. Então, um ministro que tem um lado político e que é comunista. Então, as pessoas precisam, primeiramente, entender o que é o comunismo, como é que ele funciona. O que é o comunismo? O comunismo, o socialismo, ele vai elevando, ele vai levando o nosso país. O comunismo e o socialismo fazem parte um do outro. O socialismo é o grau intermediário, como se fosse um grau intermediário para chegar no comunismo. Primeiro, o país se torna socialista, onde o resultado da produção, dos bens de produção, da produção, é distribuído entre as pessoas através da força do governo. O governo abocane um pouco daqueles que estão produzindo para beneficiar toda a população, inclusive aqueles que não estão produzindo nada. Então, isso é o socialismo. Então, faz isso através de leis que vão sendo implantadas. É só você observar e perceber se está sendo feito isso, se está sendo distribuído. E aí o governo faz através do aumento do imposto. Então, o governo arrecada mais daquela produção e distribui entre as pessoas, para que as pessoas tenham igualdade. Mas é uma igualdade feita dessa forma, forçada por uma lei de governo. E ali ele vai chegar no comunismo onde não existe a propriedade privada. Então, ninguém é dono de nada. Quando chegar no comunismo, ninguém é dono de nada. Então, quando chegar no comunismo, não existe propriedade privada. Você que tem um carro, tem uma moto, tem uma casa, não é sua. Essas coisas não vão ser suas, mas vão ser do governo. E fica emprestado. Você fica utilizando enquanto você necessitar. Quando você morrer, a herança não fica para os seus filhos, mas fica para o governo. E ele distribui para as pessoas, para quem estiver necessitando. No comunismo, no socialismo, se você tiver uma casa muito grande e tiver um morador de rua, é capaz deles criar uma lei que vai dividir a sua casa, construir uma parede ali na frente, para abrir uma nova porta e construir uma nova casa ali para aquele morador de rua, para aquela pessoa que está precisando. Então, o socialismo faz isso, o comunismo, a moradia social. As terras ficam na mão do governo para ele decidir quem é que vai plantar, quem vai determinar, quem vai plantar, aonde e como nem a quantidade de terra que ele vai usar ali. Ele não pode usar toda a terra. Então, não existe a propriedade privada. Não existe o direito de usufruir dos bens de produção, porque é o Estado, é o governo quem vai fazer isso. Então, todas essas leis que vão conduzindo o país nessa direção, são leis, são práticas favoráveis ao socialismo, são práticas do socialismo e do comunismo. Por exemplo, confiscar as terras. Por exemplo, essa lei aí, uma lei que, se você é proprietário de grandes áreas de terra, e você não está dando segurança às suas terras, está permitindo que ocorra incêndio, o governo pode criar uma lei onde as pessoas vão perder suas terras para o governo, porque você não está conseguindo cuidar das terras. Então, as terras vão ser desapropriadas, vão ser confiscadas pelo governo, até que você resolva isso aí. Então, são leis socialistas. Tudo que vai concentrando na mão do governo, tirando do setor privado e indo para o governo, são leis socialistas. As leis socialistas não importam com a meritocracia. Então, se alguém vai passar a ganhar um benefício, é porque o governo determinou. Então, é através de cotas, não é através da qualificação, da capacitação que a pessoa teve, que ela vai passar a ter aquele salário, aquele benefício, aquele emprego, aquele crescimento, aquela promoção. A pessoa não vai ser promovida a passar a ganhar mais porque ela se qualificou mais e passou no concurso. Não, é porque o governo determinou que pertence àquele grupo de pessoas ali e o governo vai determinar que eles vão passar a ganhar esse benefício. Então, estimula as pessoas a andar junto com eles. Por exemplo, o programa Pé de Meia também, ele ensina as pessoas, ele estimula as pessoas, ele incentiva as pessoas a se manter frequentando a escola. Só que aí eles não mexem na qualidade da escola, na forma de ensinar, na forma de capacitar, para formar realmente cidadãos capazes de gerar o resultado na sua própria vida. Mas eles apenas querem que as pessoas passem de ano para gerar número, para mostrar que o governo está indo bem, que está produzindo bem. mas eles acabam distribuindo esse benefício. Então, é uma lei socialista onde distribui benefícios das pessoas. E aí a finalidade que eles têm em troca, o que eles querem em troca é apenas ter essa população como alguém que está como se fosse devendo um favor para eles. Eles têm essa visão, né? O socialista e o comunista que geram benefícios na vida das pessoas é querendo algo em troca. Eles geram benefícios para ter de volta o favor dessas pessoas, para ter o apoio dessas pessoas. E aí eles têm feito isso e têm dado certo e eles continuam criando mais e mais programas sociais, tudo isso, mesmo dificultando a vida de quem vai empreender. Então, para o socialista, para o comunista, é importante gerar o caos na sociedade, gerar a insegurança. As pessoas não conseguem empreender, então, insegurança jurídica. As pessoas não confiam nas leis, então elas não vão investir seu capital e montar uma empresa num país socialista, porque as leis mudam e de acordo com o governo ali não é aprovado, não é colocado em prática a lei da sociedade, mas dos que querem o regime comunista. Então, eles vão criando mais e mais leis e vão dando certo e eles continuam conduzindo o país rumo ao socialismo. Aí, se existe a parte da população percebendo isso e criticando e reclamando e relutando contra o socialismo e o comunismo, mas existem pessoas que se enganam, acreditam que é bom, que é um regime bom e querem aprovar e querem apoiar tudo isso. E, às vezes, querem apoiar porque confiam naquele líder que está buscando isso, confiam naquela turma, naquele partido que está buscando isso. Então, às vezes é isso, né? Às vezes, são pessoas que apoiam o comunismo porque não entendem o comunismo, apoiam o socialismo porque não sabem como funciona, porque não percebem que está sendo colocado em prática, porque não sabem quais são as consequências dele ou porque tem um líder político de estimação e aquele líder político de estimação está conduzindo o nosso país ao socialismo, então, não vou ir contra aquele político que eu apoio, não vou ir contra aquelas pessoas que estão me representando. Então, é dessa forma que o socialismo é colocado em prática. A linguagem, as falas, as promessas, os programas, a forma de fazer, o formato linear deles de fazer seus programas, eles têm as características do socialismo. Eles usam muito as palavras grátis, absorvente grátis, programa de absorvente grátis, programa de benefício disso, daquilo, e aí não existe coisa grátis. Alguém está produzindo aquilo ali, alguém está produzindo e gerando a sustentação para aquilo ali. Então, seja através do aumento de imposto e alguma coisa, as pessoas estão se esforçando para poder sustentar isso ali. Então, não existe nada grátis, né? como as pessoas falam ou como eles prometem. E aí, quando existem muitos benefícios sociais, muitas coisas grátis, tem muitas pessoas que se acomodam com isso e fica parada no tempo, não procura crescer, não procura se desenvolver, não procura se tornar mais capaz, correr atrás disso, se capacitar, de estudar. Mas também fica com essa... fica apoiando tudo isso, porque ele crê que se ele deixar de apoiar, se ele for contra, ele vai perder esses benefícios. Então, a grande massa da população vai pensar assim. E é o que eles querem, eles querem manter essa massa pensando assim, porque são as pessoas que vão apoiar eles. Então, é por isso que funciona, por isso que tem funcionado até aqui, por conta de todos esses fatores.